Música 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 Bota pra cima ai família Na moral eu vou passar aquela vibe doida Tá ligado 40 segundos Ae Só tem duas opções qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções qual que você vai escolher Vai matar ou vai morrer Música Música Ok Não eu tava perguntando 3, 2, 1 Eu tava até me perguntando Quem seria o saco de pancada Aí mandaram o IDK que é um péssimo camarada Sem rima inovadora sabe que você faz um verso Meio pausado achando que é inteligente Mas pra mim é atrasado Então agora você vai dar um chute na costela Você vai tomar ele e vai ficar quebrado sem cautela Com a camisa do Vasco beleza Essa é a visão Você faz com o da gama e eu afundei a embarcação Eu tô nadando todo o oceano nos planos novos É por isso que agora é melhor você abrir seus olhos É porque você sabe que agora eu quebro todos os ossos Te deixo arrepiado Você vai sangra pelos poros E ó, você sabe que a porrada ela é vendada Eu não tenho medo de MC eu fiz surgir outra parada E o que eu fiz surgir é um baita de um escudo Que serve de espada e deixa pela saco mundo E ó, você sabe que isso é freestyle verdadeiro Agora pode pegar o microfone e mostrar o quanto você me queira Ei, 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 ei Ei, 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 ei Deixa eu ouvir 3, 2, 1 Sua verdade eu entendi que eu chuto sua costela Como cê disse esse papo meu mano Você não entendeu que você é sequela Sinceramente você não entendeu Sabe que eu tô aqui nessa pista Eu quebro a sua canela igual Chris Wildman que quebra tu Anderson que era especialista Coisa que cê nunca fez não é sobre eu sangrar Sabe que eu tô na batalha aqui Por isso mesmo que eu vou te falar Um bagulho que cê nunca pegou a visão Que pra mim você dá falha Eu tô suando no treinamento pra eu não sangrar no campo de batalha Qual que é o papo explica pra mim Fala que eu sou miqueiro nessa batalha Mas eu vim pra causar o seu fim Infelizmente você não entende É que eu te mato aqui no requinte Nunca sou miqueiro você é amigo E eu não tô falando de nota de vinte Por isso que nesse setor não é um pau Não adianta fazer o ataque se no final você foi mais banal Sinceramente eu deixo falar Por isso mano que eu vim pra somar O seu ataque é simplesmente pegar e jogar Palavras no ar É tipo assim Então você vai voltar pra sala Porque eu não sei que não precisa de você não te embala É porque a mente desse mano aqui tá na jaula Não sabe fazer ataque confirmar essa aula Não sei se cê entende Eu rimo sem caos Eu entendo o aluno, compreendo o professor O que cê não entendeu que é seu conjunto Mas a gente vai mudar a educação Quando a gente trabalha junto Essa parada meu amigo Sinceramente nessa você vai sair perdido Infelizmente eu vou rimando essa sessão Você não é diretor Quando tá no freestyle e tá sem direção O que que você fala sem caos É porque eu não vou da ordem que eu não sou seu coordenador É porque eu vou rimando você a praga Explica pra professora que hoje em dia a aula é vaga É que eu vou rimando nesse pique Sinceramente mano Porque você é lock Me ensinaram a me enquadrar ao mercado de trabalho Mas eu vim pra rua e me enquadrei dentro do hip hop Posso pedir uma vibe por favor, rapaziada Aquele negócio drástico Vamo lá Rimazem 3, 2, 1 Cê começou falando de aula E cê entendi cê sabe que é hilária Agora o IDK virou um foster Com sua escola imaginária Você dá aula de ataque Sabe que agora Sabe que você não xiu Na verdade você deu com a aula de como fazer um ataque imbecil Eu não sou diretor Eu sou aluno Mas tô a mil Depois que eu fui para a diretoria Mandei um flow igual da Conecril E mesmo quando eu tô gaguejando Meu alinhado é tipo aluno que tem nota baixa Mas depois melhora pois é dedicado Iô, iô, iô Uma porrada cê fica só Cê falou que eu era banal Mas você tomou pó Porque você não fez melhor Você falou de uma escola A minha escola é da vida Esse é o momento Você pode tirar qualquer bem material Mas não vai tirar o meu ensinamento Tudo que eu aprendi Conhecimento para usufruir É por isso que IDK Você vai parte daqui Você pra mim me chamou de mico Não é mico leão dourado Porque o dourado ele só é banhado Eu sou ouro de nascença Isso é um fato Barulho pra batalha Aí Aí Na moral com todo o respeito Na moral Pura desde que terminou Foi a minha direita Peter do Busão Quem acha que Peter do Busão Levou essa batalha Faz barulho Pelo contrário Quem acha que IDK foi melhor Faz barulho Agora Quem discorda e quer ver um terceiro round Faz barulho Terceiro round na casa Que não é Tem uma E tem uma Dos 4 voltas Dois Dois Ae Levanta a mãozinha Patricões Tá ligado Teste direito Vamos passar aquela voz Só tem duas opções para o que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Só tem duas opções para o que você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu sei que eu faço não é ego Porque eu bato nesse cara agora Eu sei que pra mim você é um prego É aquele papo Nem tudo que reuja é ouro E você tá se enxergando agora Por isso em cada linha você tá cego Eu tô cego, tô fazendo a visão Tô aprendendo a enxergar e você vai entender Eu sou prego que repita contra o martelo E faz você perder E olha, cê sabe que a banha Tá na sede Meu amigo você é martelo Mas dessa vez você que tá preso na sua parede Não, não tô na parede mano Por isso que eu vou te falar É sobre você passar sua visão Eu tenho minha visão nesse olhar É aquele papo que já foi dado Por isso eu rimo aqui sem malpeira Eu virei noite pra fazer minha rima Se eu passo a visão vai com minha aralheira Ela vai com a olheira Beleza, cê sabe eu tento descansar Mas o dormido é o meu muque descanso A minha rotina eu pretendo mudar Treino de madrugada, eu treino de dia O dia inteiro eu treino Sabe por quê? Porque eu comecei em plebeu Mas eu sonho em ter meu próprio reino Sinceramente por isso que eu faço a minha paesia Cê quer que eu sou reino? Eu entendi Mas sabe que pra mim foi porcaria Qualquer reino vai deixar vários na hipocrisia Eu não quero ser um rei Quero acabar com a monarquia Acabar com a monarquia? Então essa é a ideia Você passou politizado perante a plateia Não tem uma monarquia Eu rima com o amor Cê derrubou o castelo e levantou um ditador Revolta um ditador Não, você é vacilão Por isso que cê deu papo Pra mim foi só de fusão Eu nunca fui ditador Só que eu te dou um corte Eu te dei rima pra sua mente Presa igual Coreia do Norte Ela não é presa, ela é livre Sabe que você dilata Eu não sou da Coreia do Norte Nem do Brasil Eu sou a vida do lugar do mapa E sabe por quê? Ô meu amigo Eu tô mais do que alerto O olho puxado Foi só estereótipo Para minha vida Eu tô com o olho aberto É A coisa aberta Cê sabe que eu te assolo Eu gostaria muito dessa rima Se ela não fosse do Apolo Sinceramente você não entende Meu amigo Eu sou o Xiu Você é iniciante Você é YouTube Que ali mandou essa Na batalha de trio Vai tomar no meio da sua bunda Sabe por quê? Na rima cê repara Não tem uma resposta velha Que a Tati começou a falar Que eu roubei de outro cara Isso foi o que aconteceu Sabe que eu não desenrolo Apolo Era Apolo 11 A única semelhança É que eu também decolo Barulho pra bater É isso mesmo Aí Por hora de quem terminou Foi a minha direita Peter Nubuzão Quem acha que Peter Nubuzão Levou essa batalha Faz barulho Pelo contrário Quem acha que DK Mesquera foi melhor Faz barulho Só pra confirmar Barulho pra IDK Barulho pra Peter Nubuzão É certo Direito do MC Vamos visual Mãos para IDK Minha esquerda Só visual mesmo Mãos para Peter É isso Peter próxima fase Toma Mãos para Peter Nubuzão Obrigado.